Bom, eu quero fazer aqui a minha homenagem que eu prometi fazer na tribuna do Senado. Eu tenho palavra, quando eu dou minha palavra eu venho escravo. Eu quero apresentar o meu jeito de agradecer a esse homem público que o Brasil inteiro respeita, admira. Esse homem público que eu só aprendi com ele a vida inteira e pessoalmente viramos amigos. Então Deus me deu esse presente e eu quero mostrar pra ele. Colorista, colorista. A única colorista. Que linda. Vai ficar melhor, daqui a 30 dias cicatriza, hein? Olha só. E quem escolheu a foto foi a Carol. Foto oficial essa. Olha lá. Que barbaridade. Meu Deus. Essa é a maior demonstração de amizade que eu recebi até hoje. Que isso. Olha aqui, teu filho queria fazer, falou que a Júlia você fez da minha frente. Uma honra pra mim. Tá nessa costa aí. São as costas de um homem de bem. Para um homem de bem. Corajoso. Você gostou, meu? Você é muito bonito que eu. Você é muito bonito que eu recebi. Você é muito bonito que eu recebi. Você é muito bonito que eu recebi.